Rotina de Rô Drurins Apenas acontece. Acontece que os olhos se fecham no começo do fim de cada madrugada. Acontece que os olhos se abrem no começo do fim de cada manhã. Acontece que os olhos ficam abertos durante as luzes apagadas do dia todo e insistem em assim ficar na escuridão de todas as luzes que a noite traz. O corpo dói porque envelhece. E isto é irreversível. A alma envelhece porque dói e isto sangra em palavras. As palavras agridoces com as quais ensaio fotografar a minha vida. Salgadas fossem, talvez, melhor o fizesse, pois lágrimas seriam. Sebastiana é a alma e Sebastiana espera pela Severina.